Vai pra cobrança de novo o Danilo Barcelos, tem a segunda chance agora, né Danilo? Partiu pra bola, correu, bateu! E o gol! Cobrança o Juba, tá 1x0 pro Ceará, Danilo Barcelos bateu e converteu. Tá aí o Juba, partiu também, pé esquerdo, Richa, segurou! Vai bater o Jean, Renan no gol, 1x0 o Ceará, partiu pra bola, Jean Carlos bateu! E que gol, meu amigo, 2x0 pro Ceará, vai pra segunda cobrança o esporte. Vai pra segunda cobrança, agora é Wagner Love, agora é Wagner Love, o artilheiro, partiu pra bola, deu a paradinha, pé direito, bateu e fez! Partiu pra bola, Guilherme Castilho, bateu! Na trave! Pode empatar agora o esporte, vai pra terceira cobrança. Sabino, que categoria, minha nossa! Bom, vamos pra cobrança do Lubamur, partiu pra bola o Lubamur, bateu no cantinho! Já bateu 4 pênaltis do esporte, vai fazer agora a quarta cobrança, 3x2, Ceará fala bastante no Richa. Gabriel Santos, autorizado, partiu pra bola, Richa! Richa, defendeu! Gol do título! Tá aí o Eric! Olha só o Richa, não quer nem ver a cobrança! O goleiro Richa não quer ver a cobrança, tá joelhado! Vai pra bola o Eric! Pode ser o gol do título do Bozão! Concentração total, partiu pra bola o Eric! Pé esquerdo nela, bateu! Gol! Gol! Pra fazer o quarto gol! O quarto gol do Ceará, 4x2! Vitória!